Olá meus amores, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que ilumine, que dê paz, dê saúde Uma ótima semana para todos, que vocês sejam iluminados sempre Essa semana gente, eu quero começar uma série de artesanato com reciclagem E eu tive, é assim, uma ajuda de uma amiga muito maravilhosa, muito legal Que ela deu essa ideia, ela me deu essa ideia, eu gostei, eu amei Adriana minha linda, beijos, que Deus te abençoe Então Adriana gente, além de ser uma escrita, ela também é uma amiga pessoal, entendeu? E estivemos juntas nesse sábado E aí conversando, ela trocando ideia, ela me disse Por que você não faz uma série de artesanato com reciclagem, né? Porque aí você já está, a gente está evitando, né gente? O lixo, né? Tem coisas que levam anos, né? Milhões de anos para se decompor E aí fica ali no meio ambiente, e se você puder fazer daquilo Uma peça bonita, uma peça legal para você Vai ser muitos anos de beleza na sua casa E não para destruir nosso meio ambiente, né gente? Que está pedindo socorro Então essa semana vai ser dedicada a reciclagem, né? Se bem que já fazemos muitas coisas com reciclagem Mas só que vamos seguir essa meta, reciclagem Então eu gostei tanto da ideia que hoje, pela manhã, hoje segunda-feira Eu pensei, além do lixo ao luxo, tem também do velho ao novo Tem coisas na nossa casa, gente, que dá vontade de jogar fora Aqui já está bem velhinho, mas a gente se apega, não é isso? A gente se apega Então, essa série vai ser do lixo ao luxo e do velho ao novo Vamos também reciclar o nosso velhinho que está dentro de casa, não é isso? Tem tanta coisa, né gente? Que está aí, caindo os pedaços E a gente fica naquela coisa de jogar fora Vamos reciclar Então, gente, espero que vocês curtam essa semana Não sei se vai durar um monte de tempo isso aí Porque vamos botar uma semana Porque depois pode entrar outras coisas que não tem nada a ver com a reciclagem, né? Para não misturar Então, nessa semana, vai ser isso A série do lixo ao luxo, do velho ao novo Vamos curtir bastante Gostaria que vocês aí viajassem mesmo A ideia chega e a gente desenvolve E assim que a Adriana me deu a ideia Eu já comecei a viajar, não foi a Adriana? Eu já comecei a viajar, já imaginei isso, aquilo ou outro Uma ideia que ela tinha me dado Porque ela também está lá decorando a casa dela Então, eu amei essa ideia E estou aqui trazendo para vocês E vamos seguir essa viagem Vamos viajar Vamos viajar na beleza Vamos ajudar o nosso meio ambiente Que necessita muito da nossa ajuda, né gente? Que somos nós que estamos fazendo isso acontecer, né? Jogando lixo na rua Eu fico chateada quando eu vejo alguém pegar alguma coisa A gente acabou de comer Jogo uma lata de refrigerante Um saco plástico na rua Isso me revolta tanto Mas nós não podemos dizer nada, né? Quando eu posso Eu vou, pego um saquinho Eu vou catando tudo que está pela rua E vou botando no saco Mas nem sempre é possível Então gente, chega de conversa E vamos para o nosso primeiro artesanato E esse vai ser Do lixo ao luxo Vamos lá Vamos começar então, pessoal O nosso artesanato Então vamos precisar hoje De uma latinha, gente Essa aqui é de batata frita Ó A batatinha aqui Simples, né? Então Isso aqui é para o lixo Mas vai virar um luxo Pois é Essa vasilinha aqui Vamos trabalhar E os materiais necessários Para essa arte de hoje É uma latinha velha, né? Que vai para o lixo Um pincel É de praxe Para a gente forrar Essa tampinha aqui Eu vou precisar Um quadrado Um circulozinho De um TNT Aquele A gente comprou Nos em armarinhos, gente Que o tecido Não tecido O cami Isso tem pessoas Que chamam de cami TNT Que vamos forrar Essa tampinha Então você pega Um círculo Ou um quadrado Bem maior Que a tampinha Vamos precisar De cola branca Né? Tesoura É de praxe Vamos precisar De um tema Eu tenho esse aqui Que eu já fiz uma garrafa Com esse tema aqui Ele parece Um papel cartão Gente Mas é um pouquinho Mais fino Né? E tem esse tema Aqui de Paris Você pode estar usando Papel de presente Até mesmo Fora pro tecido Pode forrar aqui Com o tecido Fica a critério De cada um Tá bom? E é muito baratinho Isso aqui Vamos precisar também Só pra iniciar É... Cola quente, né? Porque a gente começa A cola quente Porque eu também Vou usar corda de cinzal Então Pra fazer o acabamento Eu preciso da cola quente Eu vou usar cinzal Aqui pra fazer o acabamento Aqui embaixo Então os materiais São básicos, né? Em cima Os nossos adereços Depois aí Cada um vai ter o seu É diferenciado Essa parte Então vamos começar O começo é Vamos pegar um papel Um papelão Um papel de presente Que vocês tiverem aí O tecido Vai medir a lata Certo? Mediu a lata Ó Vamos o que? Colar Eu quero colar E bem gente Aqui ó A gente Na parte onde a gente Vai tampar A gente não pode Passar isso aqui ó Não é pra chegar aqui E colocar em cima Ó Porque se não Como é que a gente vai tampar Queremos uma vasilha Que tenha uso E que tenha tampinha Se não tiver tampinha Não vai ficar legal, né? Aí Então vou Colar ela bem rente aqui ó Eu vou passar a cola A cola quente Só no início E depois Eu vou passar A cola branca Aqui ó pessoal Tô passando a cola branca Eu ia passar no início A cola quente Mas eu desisti Tá bom? Vou deixar a cola quente Só pra Pra colocar a corda Então Eu vou pegar aqui Nosso tema Vou colocar bem no início Aqui ó E vou pegar O próprio TNT E vou Esfregar aqui Pra aderir bem Isso aqui ó É muito simples Ó gente Como se estivesse fazendo A decupagem E aí a gente vai Colar Todinho isso aqui Ó A gente passa bem No restante Que falta Vamos fazer isso Em toda A latinha Vamos deixar ela Bem forradinha Ó gente Já tá toda Coladinha Que legal Vamos reservar aqui Tá certo? E vamos pra tampinha Vamos pegar O nosso TNT Certo? E vamos Aqui ó Essa parte aqui ó E te fecha a tampa Não é isso? Então Vamos desse jeitinho Que tá aqui Que a gente botou aqui Na forma de tampar Opa Vamos colocar aqui ó No meio disso aqui E vamos ó Simplesmente levantar E vamos fazer Tipo uma trouxinha ó E vamos amarrar Não devemos Apertar demais Aí vamos aqui Vamos logo fechar aqui A gente vê O tanto que precisa Pronto Já temos certeza Que fecha a tampinha Vamos aqui ó Pronto ó gente Tá vendo aqui? Ó Fechou Aí agora a gente levanta E vamos Amarrar Pegamos qualquer cordãozinho Porque esse excesso aqui Nós vamos tirar Tá bom? Ó Vamos tirar Esse Esse excesso Não tem necessidade De ficar Se vocês quiserem Que fique assim Uma trouxinha Pode deixar Fica até bonitinho Mas eu não quero Tá bom? Eu quero outra coisa aqui Eu quero um puxadorzinho Que vamos fazer Também com o fuchico E agora eu venho ó E corto Esse excesso aqui Ok? Mas eu já tenho certeza Que Já deu super certo aqui Tá fechando direitinho Com a folga aqui Eu preciso Pra poder Tampar A minha vasilinha Então Tá aqui Eu vou vir com a Venho com a Nossa cola quente É que o cabo gente É curto Certo? Então por isso a dificuldade Então venho aqui ó Já coloco um pouco E deito essa parte aqui Pra ficar ó Bem amassadinho aqui Coloco aqui outra parte Ó Beleza? Algumas partezinhas aqui Que parecem folgadinhas A gente vai apertando Com cola quente ó Vai ficar bem bonitinho Pronto Agora vamos para o próximo passo Agora que a tampa Já tá devidamente forrada Mas ainda falta acabamento Vamos colocar a corda de sisal aqui Então eu vou colocar um pouco De cola quente aqui embaixo E vamos dar umas quatro voltas Com essa corda de sisal Não queremos muita coisa Só um pouquinho Tá bom gente? Então a gente faz isso aqui ó É simples Se você não tiver corda de sisal Tiver outro tipo de cordão Como esse aqui Que outro dia fiz um artesanato Com isso Pode fazer Não importa Tá bom gente? É só pra fazer mesmo O acabamento Isso aqui fica bem bonitinho Bem diferente Então no início Colocamos a cola E depois é só a gente ó Girando isso aqui Que ela vai direitinho Colocamos mais um pouquinho aqui Porque fica Fica girando gente Isso aqui é horrível Por conta disso A gente coloca mais um pouquinho aqui ó E Cola Desce ó O cordão E começa tudo outra vez ó Aí a gente vai girando aqui E sempre que puder Coloca um pinguinho de cola Tá bom? E vamos dar umas 3 a 4 É Voltas aqui Ó gente 4 voltas Tão vendo? Ó que legal Vamos fazer a mesma coisa Aproveita que a tampa tá aqui Aí a gente faz Rente a tampa Colocamos O cordão aqui Certo? Ó Eu tenho bastante aqui A gente coloca aqui embaixo ó Cuidado pra cola Não pegar nessa tampinha aqui Aí a gente vai ó Girando isso aqui Também vamos dar De 3 a 4 voltas Ó gente Já está ó Totalmente colada A corda Embaixo E em cima E a tampinha Continua aqui ó Agora vamos fazer gente O puxador Como simples né Eu tenho aqui vários puxadores Mas eu não quero colocar uma coisa Que vocês não tenham em casa Então eu peguei um pedacinho de TNT Um circulozinho ó E vou fazer um fuxico Já alinhavei E com o resto Do corte que foi feito aqui Eu vou simplesmente colocar aqui dentro ó E se não for suficiente Eu coloco o enchimento E vamos ver se é suficiente aqui É suficiente Então Eu vou estar ó Fechando aqui esse fuxico E deixar ele bem rígido Ó E vou colar aqui em cima E depois eu vou dar uma volta Com a nossa corda de sisal Aqui ó pessoal Já fechei Certo Chegou até cair aqui Fechei Coloquei ó Cola quente Aconteceu um acidente aqui Caiu Eu vou colocar aqui ó E vou Vou pressionar bem Deixa eu tirar aqui o A pistola Vou colocar mais cola quente aqui Que minha pistola Está sem essa parte aqui de baixo Ó gente Então estou tendo dificuldade Para poder aplicar Vou até limpar aqui Para o chão Ficar E ficar sujo Então a gente ó Marca aqui a parte do meio E a gente vai colocando Bastante cola Para que fique bem grudadinho Isso aqui Certo E depois a gente vai Maquiar um pouquinho aqui Uma corzinha Uma cor meio meio Beige Zinho Para poder combinar Né Ficar esse branco aqui Então a gente É muito simples Qualquer um aí de nós Tem condições de fazer isso Ainda hoje Rapidinho Eu não sei É a respeito da lata Né gente Mas pode ser qualquer lata Tá bom Qualquer lata Que vocês tiverem Em casa É só fazer Porque não vai precisar De prévia De nada Porque você vai estar Aplicando isso aqui Agora O que que eu vou fazer Vou pegar o sisal E vou É Colocar ao redor Desse círculo aqui Ok Ó gente Coloquei um pouquinho De cola aqui embaixo Vou pegar o sisal Vou colocar aqui Eita E vamos começar A girar isso aqui Ó Venho Coloco mais um pouco É muito simples Gente É muito fácil Fazer isso aqui Muito gostoso Seria mais rápido ainda Se tivesse fazendo Sem gravar Porque é bem mais rápido Pra mostrar a vocês Que é fácil demais E aí a gente vai fazendo Isso aqui Ó Que legal Vamos girar Isso aqui Ó Ó gente Que massa Isso daí Gira legal mesmo E vai ficar Assim Ó Que bonitinho Então agora Eu vou cortar O excesso Vou colocar Cola quente Aqui na pontinha E vou Finalizar essa parte Ó pessoal Já estou aqui Certo Ó Deixa eu contar Uma coisinha básica Pra vocês O puxador Como não coloquei Nenhuma cola aqui Por baixo Aí quando você pega Fica esse sobe e desce Não é? Então Eu cheguei aqui Fiz um furo Ó E vou pegar A cola quente Vou colocar aqui A pistola E vou colocar Bastante cola Aqui dentro Pra que isso aqui Grude Ó gente E evite Que esse negócio Fique toda hora Se movendo Eu vou por aqui Também Ó Dá um cortezinho Aqui básico Ó Não tem problema Porque a gente vai fazer O acabamento Ó A gente vem aqui E faz isso Ó Coloca bastante cola E gruda tudo aqui Ó Tá tudo grudadinho Não vai ver nada Então vocês aí Ó Presta atenção nisso aí Pra evitar Que fique toda hora Subindo e descendo Ó Agora tá bonitinho O que é que ocorre agora Eu peguei uma tinta beige Essa aqui gente É Essa aqui é marrom escuro É de tecido Mas pode ser qualquer uma Tá bom E também tem aqui Essa aqui é camulsa Eu vou usar os dois tons Tá bom Tá aqui Tá espuma também Aqui Um pedacinho de espuma Eu vou pegar um pouquinho Do marrom escuro Um pouquinho do beige Ó Uma cor na outra E vou tirar um pouquinho Do excesso Ok Vou tirar o excesso Nessa latinha aqui Ó Tirar o excesso aqui Vou chegar aqui Ó E vou dar batidinhas Ó gente Pra poder Isso aqui também Ficar com a cara Da parte de baixo Ó Não ficar esse branquinho Aqui sem grafo Então a gente faz isso aqui Ó Ó Ó que legal Vai por cima da corda também E aí a gente vai fazendo Esse sombreado aqui Ó Bem básico Por toda Essa parte branca Do TNT Apenas isso aqui Não vai precisar De muita coisa Tá bom E ficar repetindo Nada disso Apenas essa batidinha aqui Já é suficiente Ó Já deixou Com outra cara Vamos fazer isso aqui Nas outras partes Ó Batendo mesmo Sem pena Gente Ó Mas fica muito legal Faça isso também Na corda Ó Nessa parte de baixo Aqui também Ó Vamos dar uma sombreada Aqui também Ó Na corda Ó Que legal E na parte de cima Pronto Agora que tá tudo bem Bem firme Eu encontrei Gente Isso aqui Ó Esses galinhos aqui Com pimenta Tão vendo aqui Tirei um galinho Certo Vem aqui Ó Tava aqui Eu cortei E aí Eu fiz assim Ó Dobrei ele Pra que ele Virasse um circulozinho Aqui ó Pra gente poder Abraçar A nossa latinha Certo? Então vamos aqui ó Abraçar Ela vai grudar Aqui ó Vai grudar Vai ficar desse jeitinho Aqui ó E aí gente Vem com a nossa cola quente Tudo bem Que o arame já gruda Aqui Já ajuda bastante Ó Consegui colocar o arame Aqui dentro Na verdade Nem precisa a gente Colocar a cola quente Porque nós Vamos supor Que você enjoe Disso aqui Aí você tira Então eu não vou Colocar nem cola quente A gente deixa aí Ó que legal E aí fica desse jeitinho Aqui A gente pode arrumar Do jeito que quiser Ó E fica assim gente Ó Muito 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 linda Né? Aqui ó Deita mais assim Ela pimenta Vou colocar só um pinguinho De cola aqui Só pra Garantir Eu gosto De garantir As coisas Né gente É melhor O negócio De ficar esperando Que vai ficar preso Aqui Vai que sai Né? Então é melhor A gente prender Deixa eu botar cola Também aqui Não custa nada Mas se vocês Não quiserem colocar Não tem problema Porque o arame Acaba grudando Aqui Pronto Ó que legal E Está pronta A nossa latinha Maravilhosa Muito simples De fazer Tá bom? Foi muito fácil Muito básico E agora Eu vou abrir Pra ver se ela abre Se ela fecha Né gente? Então vamos lá Poderíamos pegar o puxador Né? E puxar Mas como está tudo ainda muito solto Ou muito solto não Ainda está tudo muito úmido Então está aqui ó Como já ficou Todo certinho Se a gente fizer tudo antes Olha como fica Bem marcadinho A gente vem aqui ó A gente vem aqui ó E gruda Ó Opa A gente vem aqui E coloca a nossa tampinha E prende Ela está Presinha Não vai soltar E quando a gente quiser É só abrir Podemos colocar um belo presente Vocês sabiam que Vocês podem estar botando Um frasco de perfume Presenteando alguém Isso pode ser uma bela De uma embalagem Maravilhosa Isso pode estar Enfeitando sua sala Seu Sua estante Seu rack Seja lá o que for Vocês podem estar colocando Coisas aqui dentro Vocês podem estar colocando Se colocar na cozinha É bom a gente procurar Um tema de cozinha Para ficar mais bonitinho Isso aqui fica bonito Em qualquer parte da sua casa Fica muito lindo gente Então A dica de hoje Da nossa reciclagem Né gente? Do lixo ao luxo Esse lindo Esse lindo Porto alguma coisa Né? O que vocês decidirem aí Essa latinha maravilhosa Que ia ser jogada no lixo Né isso? Ia ficar aí no meio ambiente Prejudicando E agora não Vai ficar muito lindo Ajudando a embelezar A sua casa Espero que vocês tenham curtido E até o próximo vídeo Tchau, tchau E aí? Vocês gostaram do artesanato? Que delícia! Eu amei! Então se você gostou realmente Por favor Deixe aquele like E se você ainda não é inscrito No meu canal Se inscreva Ative o sininho Que é muito importante Para vocês Serem notificados Assim que eu gravar Né gente? Vai chegar rapidinho Para você E vocês também Dando aquele like Vai ajudar Ao youtuber A recomendar esse vídeo Então muita gente Vai poder Também aprender E Prosseguir Com nossa arte Tá bom meus amores? Então fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON